Música Mais um menor da zona oeste par Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar De naves velhas E ganhei um bom dia na cama hoje Né Luna? Um bom dia na cama né? E dá um bom dia na cama né? Luna É o Kiko Luna É o Kiko Aqui ó Bom dia Bom dia Um bom dia né? Um bom dia que eu tinha na cama Olha a patinha papai Dá a patinha pro papai Isso galera Esse é o bom dia da Luna Um bom dia da Luna Um ótimo dia a todos aí Daqui a pouco vai ter um vídeo no canal aí Falando sobre uma família que está passando por uma dificuldade Eu estarei postando vídeo Estarei falando sobre a situação deles aí Tá bom pessoal? Um bom dia a todos Um ótimo dia Já vai deixando seu like Se não é inscrito inscreva-se no canal É nóis Tamo junto Um grande abraço aí Fica na paz Deus abençoe Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir